A confraternização entre amigos realizada pelo empresário João Fabiani reuniu mais de 400 pessoas de diversos segmentos da sociedade. Nós estamos aqui hoje na propriedade do Sr. João Fabiano, na Fazenda Passo Fundo, onde há vários anos ele vem reunindo amigos de Chapadão do Sul, também de outros municípios, para fazer um encontro, um encontro bastante movimentado, onde as pessoas se divertem durante todo o dia, com jogos. E ele vai falar para nós, Sr. João, como é que surgiu essa ideia do senhor fazer esse encontro, Sr. João? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho esporte nenhum, a não ser jogar sinuca, né? Então, eu sou natural de Passo Fundo, lá no meu tempo de joventude jogava muito sinuca e jogava bem. Basta dizer que a cidade de Passo Fundo era uma cidade de 100 mil habitantes, com 5 salões de jogos, só um jogador que me ganhava, né? Aí, fiquei entusiasmado com o tal jogo de sinuca. Mas, na mudança de Passo Fundo para Campo Grande, já comprei uma mesa. Comprei uma mesa, estalei na minha residência, aos domingos convidava as gauchadas lá do sul, né, para jogar sinuca. Então, sempre um pequeno grupo, 10 ou 15 pessoas, em Campo Grande. Joguei lá um período de 15 anos, né? Aí, mudei para o Chapadão, aqui, senti que aqui, a vontade de jogar era muito mais, e muito mais jogador do que Campo Grande, né? É, conhecido, né? Aí, me correu a ideia de comprar a primeira mesa, né? Isso, ao correr, mais ou menos, uns 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, porque tinha fazenda aqui e residia em Campo Grande. Mas, com a minha vinda direto ao Chapadão, aí comprei uma segunda mesa, e fiz um salão maior, e comecei a convidar os amigos. Ao correr do tempo, vi que aquele sujão não estava cada vez mais. Então, promovi esse encontro entre os amigos. O primeiro ano foi com uma base média de uns 30 jogadores, né? Segundo ano, já 30 jogadores, mas mais de 150 pessoas que prestigiam. Ao segundo ano, já de 150, já foi para 250. Assim foi por diante, terceiro, quarto, e nós temos agora comemorando o quinto encontro. Espero hoje mais de 120, 130 jogadores, né? Então, eu me sinto satisfeito com essa vinda, esse pessoal prestigiando, essa minha ideia. Estou sentindo que todo mundo gosta. Eu acho que estou no caminho certo, e eu me sinto feliz por ter criado esse encontro. O quinto encontro de jogos aconteceu na Fazenda Passo Fundo, no dia 18 de novembro de 2012, e durante o evento, foram realizados torneios de snooker, quatrilho, canastra e truco, com troféus para primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Mais de 130 amigos participaram das competições, inclusive o senhor João, que se divertiu com os convidados durante o dia todo. Além das divertidas disputas de sinuca e baralho, o senhor João ofereceu um suculento churrasco, e todos puderam se deliciar da comida, e em seguida, os atletas voltaram às disputas. O almoço foi gratuito, só a bebida que os convidados compraram, a um preço simbólico, pois a arrecadação foi revertida, a associação Viva a Vida da Melhoridade. O senhor oferece nesses encontros churrasco, a premiação, tudo é por conta do senhor João Fabiano? É, tudo por minha conta, né? É churrasco aí, abate uma novilha, duas, mais os troféuzinhos, essa coisa, tudo é barato. Uma festa barata e reúne o bom gosto, o útil e o agradável, né? Então vamos lá, diz que tem muitos filhos que partem e não voltam, e tem aquele filho que parte e que voltam. E eu sou aquele filho que volta. Aqui juntamente eu sou o João Fabiano, né, senhor João? Então vamos lá. Eu sou o filho que volta, vim bater na mesma porta que há muito tempo fechei, Quando fui embora chorando, é que também sou o santo, papai e mamãe eu deixei. Era uma noite assim, Vejo ali no jardim os mesmos pés de hortência, Desfolhado pela idade ou talvez pela saudade que tinha na minha ausência. Vejo a garela vazia, Do canário que um dia eu mesmo mandei soltar, Talvez que o pobre passarinho voltou a seu velho ninho como eu voltei a meu lado. Pois o meu carro policial, Latinda no quintal, talvez me reconheceu, Vem novo, vem, é seu dono, Que ele deixou o abandono sem o menos dizer-te a todos. Será que ainda existe aquele meu violão? No cantinho, no salão, desde o dia que eu parti, Meus colegas que ficaram talvez morreram ou mudaram. Ou estão todos aqui. Já vai alta madrugada, Veja a janela fechada do quarto de meus velhinhos, Talvez mãezinha chora, Sem nunca pensar que agora, Seu filho está tão pertinho. Às vezes pensa que eu morri, Porque nunca me escrevi, Deus, da minha despedida, Eles devem estar velhinhos já na curva do caminho que conduz ao fim da vida. Papai, abra a porta, papai. O seu filho está de volta, Para pedir sua atenção. Abra a porta, papai. Eu sei que a sua voz não sai perdada pela emoção. Não precisa dizer nada. Deixa as águas derramadas banhar meu peito de dor. Eu que vivi sem carinho, Vinte anos, papazinho, Quero agora, seu calor. Papai, cadê minha mãozinha? Meu pensamento adivinho, Olhando nos olhos seus. Meu filho, Cheirando, eu quero dizer, Sua mãe não pôde viver, E foi-se embora com Deus. Meu Deus, Eu sei que o filho me pago de desgosto Ter matado aquela que me criou, A gente de seu filhinho, Como uma flor entre os filhos Que não abandonam o chão. Papai, Como está velhinho, Seus cabelos estão branquinhos, Fora saudade, seu filho. Encontrei mais abatido De de tanto ter padecido, Vinte anos longe de mim. Veja a minha fotografia, Da mãezinha que eu tinha aqui, Deixei a chorar, Parece que ela me diz, Filho, Como estou feliz, Por Deus, Você é engraçado. Para ficar fazendo doença, Para tirar-me da pobreza, O meu pai e a minha unzinha, Como a dignidade de nós, Que era meus velhos pais, A maior pobreza que eu tive. Que eu vim de perto dos pais, Não abandono jamais, Porque ser amor é profundo, É amor universal, Para quem gostou, É isso aí. Aplausos Todos os jogos eram apenas brincadeiras, Mas os participantes disputaram com garra, Pois todos queriam levar um troféu para casa, E só os finalistas de cada modalidade, Receberam seu troféu no final do dia. Vamos prestar pelo truco, O truco, Terceiro lugar, O tenório e o mínimo, Recebem o troféu ali, Da cidade do Chupa. Quem quiser saber quem sou, Olha para o céu azul. Essa é a entrega do troféu da canastra, O campeão, O Ezeias e o Plínio, Recebe o troféu da senhora Natália, E o senhor João Fabiano. Aplausos 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 Padroeiro da querência, Aplausos 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 Muito bonito. É difícil as pessoas no Brasil fazer uma compartilhização como essa. Obrigada, Sr. João. Obrigada, Natália. Natália, você é muito especial também, porque você, o Sr. João, depende de você para realizar uma festa de bala. Obrigada. Obrigada. E foi assim, com a colaboração dos amigos e muita bondade no coração, que Sr. João Fabiani proporcionou um dia de muita diversão a todos, que com certeza ficará na memória de cada um. O carinho desse grande empresário que busca viver a vida da melhor maneira possível, ao lado de sua família e de seus amigos. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, dos parreirais, da uva veio o vinho, do povo veio o carinho, bondade nunca é demais. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim, sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorrem o sangueiro e de farrapo. Deus é gaúcho, fez pora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, espírita e o grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho...